O senhor foi vítima aí do Daniel, o que foi que ele levou do senhor? Pois é, do meu conhecimento foi uma maquita e um celular Samsung, uma pastinha de dinheiro e... Onde era que estavam essas coisas? Rapaz, eu... tava tudo da minha casa mesmo, eu tava dormindo, assim, me acordei três horas da manhã, aí peguei o celular, olhei a hora, deu três horas, aí peguei um sonozinho e quando me acordei de novo, fui pegar o celular novamente e não encontrei mais o celular, foi que eu vim da fé, que tinha arrombamento. Aí eu cheguei lá na janela, no fundo, tava arrombada a janela. E como é que o senhor chegou ao Daniel? Ah, eu não vim da parte não, que eu mesmo queria pegar ele pra mim fazer um serviço com ele, mas só que não encontrei, aliás eu encontrei ele, mas quando eu encontrei, o bicho é pior do que um gato, não pude pegar ele. O que o senhor ia fazer com ele, veja que ele levou do senhor uma maquita, o senhor ia pegar a maquita e ia fazer dele aí um instrumento, uma parede, por exemplo? Rapaz, eu queria mesmo só dar um ensino pra ele, eu queria pegar ele e dar uma surra nele, era isso que eu ia fazer. O senhor já o conhece como ladrão? Com certeza, com certeza. Onde é a rua do senhor? Eu moro na Rua Nova, foi onde foi feito o arrombamento, não é casa que, é casa das plantas. É por isso que ele está preso aqui, por ter furtado o senhor ou já é outra coisa? Preso por outro surto, aí eu vi ele passar na televisão e eu vim aqui dar o depoimento também. Eu vi ele, eu vi ele.